Os detalhes desse relatório é divulgado por deputados americanos, tornando públicas ordens sobre as quais havia sigilo do STF e que resultaram na derrubada de dezenas de contas de redes sociais nos últimos anos. O trabalho é do Comitê de Assuntos Judiciários, ali ele é liderado, comandado por republicanos. E esse trabalho diz que a Corte Brasileira persegue opositores do atual governo. Confira na reportagem de Carol Rosito. O documento elenca dezenas de decisões sigilosas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Quase todas determinam o bloqueio e fornecimento de dados cadastrais de contas em redes sociais com prazo de duas horas, sob multa de R$ 100 mil por dia para as plataformas. Entre os alvos, políticos, influenciadores e jornalistas que respondem a inquéritos como os das fake news, aberto pelo próprio STF, ou foram autuados diretamente pelo gabinete do ministro. Todas as decisões foram enviadas pelo X, antigo Twitter, para o Congresso americano, após a rede social ser intimada pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos e apresentar as ordens que havia recebido do STF. A determinação foi cumprida em 12 de abril, de acordo com a empresa. Com 512 páginas, o relatório foi intitulado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos é liderado pelo deputado Jim Jordan, do Partido Republicano, e que faz oposição ao governo de Joe Biden. O relatório afirma que tem recebido testemunhos sobre como governos de outros países, como o Brasil, supostamente procuraram censurar a liberdade de expressão online e acrescenta que isso serve de alerta aos americanos. O STF argumenta que o relatório do comitê não inclui a íntegra das decisões e que os despachos estão com os códigos de verificação de autenticidade censurados, impedindo a validação da veracidade. Informa ainda que todas as decisões tomadas pelo tribunal são fundamentadas, como prevê a Constituição e que as partes afetadas têm acesso às fundamentações. Para o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, este é um problema de política interna dos Estados Unidos. Na última semana, Elon Musk protagonizou embates com Alexandre de Moraes, chamando o magistrado de ditador e fazendo críticas ao judiciário brasileiro. Musk passou a ser investigado no inquérito das milícias digitais e o caso repercutiu mundialmente. Na última terça-feira, Moraes autorizou o depoimento de representantes do X no Brasil. Tiago de Aragão, começando por você aí em Washington, tanto o presidente do STF como parte dos integrantes do governo aqui no Brasil entenderam como sendo a divulgação desse relatório um problema de política americana. Eles têm razão? Total, eles têm razão porque o próprio título do relatório já indica para onde o ataque é direcionado. Esse ataque é direcionado ao Biden, tentando induzir de alguma forma de que o Biden se coloque para uma enrascada em qualquer opção que ele escolha. Se ele comentar algo sobre esse assunto, ele vai estar legitimando. Se ele não falar nada, ele está justificando o título do projeto ou do estudo por si só. É um assunto muito importante para essa comissão republicana porque eles imaginam a partir daí puxar um fio que pode vir a ser usado nas eleições. O Trump já vem ensaiando ao longo das últimas semanas trazer a questão de liberdade de expressão como um dos temas centrais da sua campanha. E o Elon Musk, que é um aliado muito ferrenho do Trump já há bastante tempo, ele começou a adotar essa posição. Agora, é uma posição que não é tão levada a sério nos Estados Unidos, dado o relacionamento que o Musk tem com o Erdogan na Turquia, o relacionamento que ele tem com o Pequim e com vários outros exemplos no mundo onde, de fato, a censura não pareceu incomodar muito o fundador do Tesla e o dono do X. Lorival, a gente vê nessa descrição feita pelo presidente do STF, por exemplo, e aí que o Tiago também faz, o Brasil como uma peça acessória num drama político internacional que teria sido ou estaria sendo coordenado por vários grupos de direita. Eu vejo nesse episódio uma articulação do Elon Musk. Ele tem deputados que trabalham em forte coordenação com ele. O próprio Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Justiça da Câmara, ele é muito próximo do Donald Trump, é um ex-campeão de luta livre e bastante conservador. E eles criaram lá um subcomitê chamado de Subcomitê de Weaponization of the Federal Government, ou seja, o uso do governo federal como arma. Então, o próprio nome do comitê, que é o que fez essas intimações ao X, foi esse subcomitê. O próprio nome já indica para que ele foi criado e qual o viés político ideológico que ele tem. Então, o Musk está trabalhando para realmente tentar criar o máximo possível de custo político para o que ele vê como uma falta de ação do governo democrata e dos governos em geral, e dos democratas em geral, e uma falta de alinhamento dos democratas com essa defesa das plataformas digitais, que são quase todas americanas, com exceção do TikTok, as grandes plataformas mundiais, o TikTok é chinês, todas as outras são americanas, se você pensar bem. Não tem nenhuma europeia, é tudo americano. Então, é com isso, e é importante explicar o seguinte, o Elon Musk não é trumpista, ele não apoia o Trump, ele apoiou, inclusive, o Ron DeSantis no desafio ao Trump. Se quiser, depois a gente conversa um pouco sobre as posições do Elon Musk. Mas ele está nessa cruzada em favor da liberdade irrestrita das plataformas digitais, que tem uma convergência, um alinhamento político e ideológico com as visões dos mais conservadores. E aí, nesse sentido, ele encontra, então, um contingente de políticos, de líderes e de figuras públicas importantes que entram nessa cruzada ao lado dele e ele se potencializa politicamente dessa forma. O que você descreve é uma aliança de conveniências. É, exato. Não é nada de princípios. Renato, só para o esclarecimento da pergunta que eu vou fazer a você e para a nossa audiência entender o seu papel nessa roda, você profissionalmente há muitos anos acompanha os grandes tráfegos nas redes sociais, em especial nas redes mais, digamos, engajadas no debate político. O STF passou a ser partiqueira ou não dessa briga num ambiente que é não controlado, selvagem, brutal, no qual a capacidade desse ou daquele grupo organizado de impor a sua visão da realidade acaba triunfando. Que chance o STF tem de prosperar num ambiente desses? Acho que as chances são extremamente difíceis, de um lado, por conta exatamente dessa falta de controle de narrativa e é muito importante lembrar que a falta de controle de narrativa nas redes sociais tem uma capacidade muito grande de gerar narrativas absolutamente enviesadas por conta dos seus próprios algoritmos e do seu funcionamento. É importante esclarecer, dentro do ambiente digital, que quanto mais um assunto é falado, mais ele tem probabilidade de ser viralizado. É assim que as redes funcionam. Essa é a lógica da construção tecnológica das plataformas. Então, qualquer debate que tenha capacidade de se conectar com duas variáveis centrais, a primeira delas é volume de publicação e a segunda é velocidade de publicação, quando elas juntam esses dois elementos, elas têm capacidade de se tornar um debate viral. Esse é o elemento central conectado às redes. E, obviamente, quando você tem um assunto que envolve... Breve interrupção, nesse caso, virou... Sem dúvida, sem dúvida, a gente tem um impacto de 80 milhões de pessoas por dia em relação ao debate de liberdade de expressão, por exemplo, dentro das redes sociais. Só no Brasil. Só no Brasil. Então, já é um número muito alto. A gente fala em 170 milhões de internautas, então a gente está falando de metade da população sendo impactada todos os dias por esse debate. Independente se o debate se conecta de alguma forma com alguém falando ou sendo impactado por essa notícia. Os silenciosos representam 70% do volume. Mas a gente está acostumado a ouvir os 30. E os 30 são muito barulhentos, seja para um lado, seja para o outro. E talvez essa característica seja fundamental nesse debate. De um lado, porque nós estamos colocando as plataformas num debate que, eminentemente, é da personalidade dona de uma das plataformas, não necessariamente a plataforma. É engraçado que o debate se conectou num eixo muito conectado à figura do Alexandre de Moraes e do Elon Musk. O Elon Musk é o dono da plataforma, ele não é a plataforma. Inclusive, a plataforma tem posicionamentos contrários à própria figura do Elon Musk. Se a gente pegar esse debate, ele foi 68 contra o STF, 32 a favor do STF dentro do Twitter, ou X. Então, isso já mostra uma característica importante quando a gente fala sobre liberdade de expressão, porque dentro dessa própria plataforma, as pessoas, de alguma forma, se posicionaram contra essa questão, ou a favor, dependendo do caso. E isso gera um impacto muito expressivo, porque, de um lado, amplifica o debate e gera outros espaços e ramificações dentro dessas lógicas. Por exemplo, com medo de uma eventual queda da internet no Brasil, a própria Starlink do Elon Musk, outra empresa que fornece internet por satélite, fez uma promoção no Brasil, por exemplo, reduzindo o seu preço de entrada a 50%. Isso estava no site, por exemplo, da plataforma, dizendo, olha, nós estamos realizando isso por conta da liberdade de expressão. Se você quiser se conectar e você ficar fora do ambiente digital, eu vou te conectar. Então, a gente percebe que, na prática, para além de um debate exclusivamente conectado a esse ponto, existem outros interesses, outras lógicas, outros fundamentos. E, no final do dia, não dá para a gente desconectar a característica política desse debate. É um debate político por interesse. Que linha o STF escolheu, Caio? William, primeiro que a gente está falando de uma instituição secular, Supremo Tribunal Federal, que nasceu com a República, no século XIX, contra uma instituição do século XXI. O Twitter, o X, é de 2006. E as armas, o Elon Musk, de certa maneira, chamou o Supremo para lutar no ringue dele. E está ganhando. Ganhando de lavada, vamos dizer assim. Só confirma, confirmando? Confirma, Renato? É, é verdade. Eu não usei os dados que você deu, mas a minha percepção, olhando essa luta, sem dados empíricos que você acabou trazendo. O Supremo escolheu lutar contra essa instituição do século XXI com armas do século XX, ou com armas do século XIX, se a gente quiser forçar um pouco mais. Achando que eram os bolsonaristas brasileiros, contra os quais o Supremo Tribunal Federal consegue se impor. Contra o Elon Musk não consegue se impor. Com o Elon Musk o debate é outro. Então, tudo que a gente ouve, nós que cobrimos isso diariamente, dos advogados bolsonaristas, dos bolsonaristas, do Bolsonaro, dos advogados do Bolsonaro, das dificuldades todas que eles têm para lutar contra o Alexandre, nos inquéritos, dificuldade de acesso aos autos, dificuldade de marcar audiência, dificuldade de saber do que eles estão sendo acusados, contra o Elon Musk... O sigilo foi a principal crítica feita por ele. Exatamente. Contra o Elon Musk isso não dá certo, porque o sujeito está lá nos Estados Unidos, não vai ser alcançado. E o Elon Musk construiu de uma maneira que ele entregou os dados para lá. E está sendo tudo feito lá. Então, não adianta a Polícia Federal, não adianta o Supremo Tribunal Federal. E isso acuou o Supremo. O Supremo, hoje, quinta-feira, está acuado, tanto que saiu da toca. A gente viu uma imagem surpreendente do Alexandre de Moraes sentado do lado do Rodrigo Pacheco ontem. Teve a reunião de ministros do Supremo, segunda-feira, na casa do Gilmar Mendes, pedindo ajuda para o Palácio. E toda essa confusão, a meu ver, desestabilizou, ajudou ainda mais a desestabilizar. Porque aí encontrou um Palácio do Planalto desarticulado no Congresso, onde tem um pedido de CPI contra o Supremo. Então, não impactou só o Supremo, impactou a relação dos três poderes no Brasil. O que você consegue identificar nessa que o Norival descreveu, eu usei a palavra, o Norival assumiu que é mais ou menos o resumo do que ele colocava, essa aliança de conveniências entre várias correntes políticas, debaixo de um grande guarda-chuva, guarda-chuva esse empunhado pelo Elon Musk, um claro eixo de atuação, Tiago? Sim, nós conseguimos identificar, até porque combinando muito o que foi dito na mesa, o Musk, de alguma forma, alguém soprou no ouvido dele de que a tendência era que o Supremo caísse na armadilha, caísse na armadilha de aceitar a provocação. Essa provocação no Brasil, ela tende a ter muito mais efeito, podendo gerar tudo isso que está gerando aqui na política americana, que dificilmente você conseguiria fazer isso em outro país, seja na China, provocar a China, que o Elon Musk não pode, por conta dos interesses que ele tem, ou a Turquia, que ele também não pode, por conta da amizade com o Erdogan, mas o Brasil se torna um alvo fácil. E esse alvo fácil que o Brasil se torna, é um alvo que, para o Musk, ele consegue, a partir daí, fortalecer a sua posição, inclusive nos Estados Unidos. ele passa a ser um formador de opinião no processo eleitoral, ele consegue colocar as outras questões, dificuldades que ele tem relacionadas à própria gestão das suas empresas, que são consideradas ruins, a Tesla vem perdendo o valor de mercado a cada mês, o X vem perdendo o patrocinador a cada mês, mas, no entanto, as pessoas não estão mais falando sobre isso, só estão falando do Elon Musk como um potencial campeão, líder do processo de liberdade de expressão, e é exatamente o que ele queria. Então, isso está trazendo muitas soluções para o Elon Musk, essa reação do Supremo e essa briga que ele conseguiu comprar, está ajudando muito a sua própria imagem e o fortalecendo como formador de opinião aqui nos Estados Unidos. Ficou claro nesse ambiente de várias correntes debaixo do guarda-chuva quem o Brasil acha que está enfrentando apenas um bilionário ou, como o governo brasileiro pretende que seja, uma grande articulação de direita? Pois é, exato. Eu senti nos discursos do presidente Lula e do ministro Padilha um desprezo pelo Elon Musk o tratando como um bilionário no sentido pejorativo, como se ser rico fosse uma fraqueza, um defeito. E o Elon Musk tem inúmeros defeitos, mas se tem uma coisa que ele é, ele é muito inteligente. Eu acho que subestimá-lo é um erro tático importante. Além de inteligente, ele tem muito poder e ele sabe usar esse poder. E tem essas questões aí que o Tiago apontou, eu concordo, problemas de gestão, ele tem uma forma de gerir que acaba causando problemas de buy-in, de adesão dos próprios colaboradores, profissionais, executivos, porque ele é muito temperamental, muito agressivo, muito violento e muito centralizador. E às vezes ele está certo, muitas vezes ele está certo e muitas vezes ele está errado. Então, por exemplo, onde que ele esteve certo? Na SpaceX e no Tesla, quando ele entendeu que as cadeias de valor não podiam ser muito longas, não podia... Era preciso centralizar nas empresas o máximo possível da produção. E isso se provou correto na pandemia. Ele entende que o ganho está em reduzir ao mínimo o que ele chama de índice idiota, que é o índice idiota é a distância entre o preço de todos os insumos e matérias-primas que entram na composição de um produto e o preço final do produto. Então, reduzindo o índice idiota, ele ganha competitividade. Enfim, ele tem uma série de questões interessantes, mas é um gestor de recursos humanos péssimo. Então, os problemas da Tesla também outras empresas de carros elétricos estão vivendo. Não é só a Tesla, existe um problema no mercado dos carros elétricos e tal. Mas a SpaceX tem êxitos consideráveis, que é o carro-chefe do grupo dele. E no Twitter, realmente, ele cometeu vários erros e tal, mas eu concordo que, e acho que um pouco como o Tiago vinha dizendo, essa cruzada dele, ele encontrou ali um eixo que pode ajudá-lo bastante a ganhar mais envergadura. Mesmo que não sejam necessariamente receitas, não que receitas não sejam importantes, mas a importância, a projeção do X hoje é muito grande. Por exemplo, quem é que fala daquele concorrente que o Facebook criou para o X, para o Twitter? Ninguém fala mais sobre isso. Não tem muita importância. Então, ele está indo com essa estratégia. A nossa conversa já passou, e eu vou trazer o assunto para esse ponto agora, já passou pela postura das big techs ou das grandes plataformas no debate político em viral e no caso do Brasil em particular. E, em especial, Renato, esses últimos dias trouxeram de novo bem forte para cima é mais que um debate. É uma gritaria enorme sobre a necessidade de regulação. Agora, o ambiente que você descreve de internet, ele é regulável? Acho que, tecnicamente, existem mecanismos de regulação possíveis, mas não necessariamente eles têm a capacidade de resolver os problemas que nós estamos discutindo. Existem regulações possíveis para as plataformas, como mais mecanismos de transparência, entender quem está pagando a conta de determinados debates ou publicações que são realizadas. Esse é um ponto que, de alguma forma, as plataformas já conseguiram realizar nos últimos anos. Há outras características importantes para entender tipos de conteúdo que não podem ser colocados dentro das plataformas. Acho que o exemplo do TikTok, talvez seja um exemplo interessante, que o Lurival comentou, é uma plataforma que consegue, por exemplo, de alguma forma, regular alguns tipos de conteúdo que você não encontra lá com tanta facilidade. É muito difícil você conseguir manter um conteúdo de pornografia no TikTok por mais do que 15 minutos. A plataforma tem a capacidade de reconhecer esses elementos. Mas, de novo, existem algoritmos muito avançados para alguns debates que há anos já se proliferam dentro desses ambientes. Outros não. E eles são técnicos. São reconhecimentos de leitura de imagem, leituras de vídeos, textos são os mais fáceis. Você consegue, de alguma forma, usar a tecnologia para isso. Então, a regulação do ponto de vista de imagem, de vídeo, ela é extremamente complexa porque ela demanda a tecnologia para conseguir reconhecer com muita agilidade que aquele conteúdo, de alguma forma, é proibitivo ou que ele tem algum insumo que possa ser ofensivo para alguém. E aí entra um segundo ponto importante, que é a proliferação. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa lembrar que são postados milhões de conteúdos. Existem alguns números que falam, por exemplo, são 18 milhões de conteúdos por segundo, se a gente untar todas as redes sociais no mundo. 18 milhões de conteúdos precisam ser, de alguma forma, se eles passarem por algum modelo de avaliação, seria muito difícil que você conseguisse fazer. E mais do que isso, do ponto de vista de liberdade de expressão, até questionável. Quando a gente pega os projetos de lei ou, de alguma forma, o debate sobre regulação das redes, eles acabam sendo muito mais conectados em relação à distribuição do conteúdo do que necessariamente o conteúdo em si. O conteúdo passa de lado nesses debates, até porque aí sim entraria numa senda onde você falaria o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode. Distribuição quer dizer quem é forte nisso? Quem é forte, quem consegue, de fato, movimentar e fazer o barulho que você mesmo comentou. Acho que, novamente, quando a gente pensa na distribuição de conteúdo das redes, a preocupação dos agentes reguladores está menos conectada ao conteúdo em si, mas a capacidade que esse conteúdo tem de impactar a opinião pública. Mas a restrição em si prejudicaria ou prejudica economicamente as plataformas? Desses 18 milhões, eles não vivem? Por isso que eles defendem tanto? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Excelente. Acho que esse é um ponto muito importante porque a gente precisa lembrar que o debate público acontece em empresas privadas. Essas plataformas são privadas, que têm seus interesses econômicos e lógicas muito próprias para monetizar seus conteúdos. E essa monetização acontece com critérios que essas próprias empresas definem. De alguma forma, acho que esse é um ponto muito importante. A gente precisa lembrar que são empresas, que têm estímulos econômicos. E uma das coisas importantes é que a gente entende como essas plataformas escolhem por si próprias o que pode ser construído, o que pode ser monetizado, o que não pode ser monetizado, como isso pode ser monetizado. E talvez esse seja um debate mais interessante do ponto de vista de regulamentação, lembrando que são empresas no final do dia, que tipo de conteúdo é passível de monetização não só de quem paga, mas de quem também acaba fazendo com que aquele conteúdo seja monetizado. Por quê? Nas redes sociais, eu sou uma empresa, eu posso patrocinar um conteúdo, mas eu, criador de conteúdo, posso receber também pela visualização daquele conteúdo. E ao receber pela visualização de um conteúdo que eu tenho, isso me estimula a criar conteúdos que eventualmente flertem com elementos mais virais, mais polêmicos, e que de alguma forma possam gerar um debate público que é danoso ao ambiente político. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês, vou fazer um breve intervalo, a gente vai para o break e volta nesse mesmo assunto. Daqui um instantinho, está já. O WB está voltando do intervalo, eu vou a Washington com o Tiago novamente. Tiago, há um paralelo óbvio entre as situações aqui no Brasil, nos Estados Unidos, quando se considera o peso e a importância das redes sociais no embate político e alguns dos seus acontecimentos. O 6 de janeiro nos Estados Unidos, o 8 de janeiro aqui no Brasil e os debates nos dois países foram rapidamente para a questão como as autoridades reagem a isso e que tipo e formas de regulação e normativamente falando, como é que se baliza o comportamento? Em que medida esse debate avançou nos Estados Unidos? Olha, a primeira coisa é que nos Estados Unidos a noção de liberdade de expressão é diferente do que o Brasil. Um exemplo, por exemplo, é que no Brasil o nazismo é crime e você tem aqui do lado de Washington e Ireland a sede do partido americano nazista funcionando. Então, essa amplitude da liberdade de expressão nos Estados Unidos acaba gerando debates mais acirrados porque são debates que muitas vezes eles não encontram limitações e nem receios em cima dessas próprias limitações. Então, esse debate ele tende sempre a ficar muito agressivo e a polarização ela é muito clara porque a polarização ela é facilmente distribuída não só pelos partidos que um indivíduo ou outro apoia, mas isso também está muito ancorado em posicionamentos geográficos. Então, você consegue ver uma disputa intensa entre indivíduos que estão nas costas, nos litorais e aqueles que estão em outras partes, numa parte mais interior do país e o debate ele tende a ser muito agressivo e muito pesado e é um ringue onde é aceitável isso. O Trump, ele tem a vantagem de ter entendido esse ambiente de uma forma muito mais rápida do que não só o Biden, mas do que a maioria dos democratas. Isso trouxe uma vantagem muito grande para o Trump fazendo com que ele conseguisse utilizar isso a seu favor desde a eleição quando ele ganhou da Hillary. Cada vez mais as redes sociais elas se tornam não só o local de embate pré-eleitoral, mas também em alguns casos se tornam o centro de explanação e demonstração de como que o governo funciona também, da interação da sociedade com o governo. A tendência aqui é que isso se torne ainda mais pesado nesse ano e, como eu falei anteriormente, há um desejo muito grande do Trump de trazer a argumentação e o tema de liberdade de expressão como um dos temas centrais dessa campanha contra o Biden. Por isso que toda essa arquitetura do que está acontecendo no Congresso dentro dessa comissão tem um elemento doméstico, sim, muito forte e um elemento eleitoral muito forte. Que filão é esse para o Trump? Bom, em primeiro lugar, demonstrar que os democratas não defendem as empresas americanas. Existe esse aspecto protecionista que, se fosse ele, teria então adotado medidas retaliatórias contra empresas brasileiras para proteger o Twitter desse assalto, entre aspas, feito pelas autoridades brasileiras contra a atuação do Twitter, ameaçando fechar o Twitter no Brasil. O Brasil é um país grande e cuja população usa pesadamente as redes sociais, então é importante, é um mercado relevante. Agora, o Trump, ele está todos os dias agora tendo de, com exceção de quarta-feira, sábado e domingo, que é recesso da justiça, ele tem de comparecer, o primeiro dos quatro julgamentos criminais que o aguardam, e aí ele está agora intensificando aquela retórica, aquela narrativa de que ele é perseguido, vítima da justiça. E aí, de novo, a gente volta para o nome desse subcomitê, o Weaponization of the Federal Government, que as instituições, o governo, controlados pelos democratas, são usados como arma contra os seus adversários políticos. E essa é a grande cruzada do Donald Trump. E aí ele vai dizer também, ele foi excluído do Twitter, do Facebook, do Twitter antes do Elon Musk assumir, do Facebook, e eles estão tentando calá-lo. E aí sim, a total, a convergência entre a narrativa dele e a do Elon Musk. Deixa eu puxar um pouquinho para o cenário, já passo logo a palavra para você também, Renato. Do ponto de vista político, Caio, o Supremo, os integrantes do Supremo ficam horrorizados quando nós jornalistas dizemos que eles tomam decisões políticas, mas parece ser um consenso hoje na política brasileira, fora o que nós jornalistas podemos considerar como certo ou errado, há um consenso na política brasileira hoje que tem o STF como um ator político. Além da sua instância, de ser uma instância de corte constitucional ali definida na nossa Carta Magna, é uma instância política, que está dentro do embate político. Ela criou para si mesma as dificuldades que enfrenta agora? Sim, certamente. A forma como o Supremo atua nesses processos, principalmente contra os bolsonaristas hoje, ela levantou a bola. Só que ele não tinha ninguém para contestar a altura. E o próprio governo, o governo do PT, o presidente Lula, o Palácio do Planalto, reconhecem que é um ator político. Só que eles não entram nessa crítica, porque é um ator político que hoje joga a favor do governo. Se fosse há cinco anos, vamos lembrar daquele áudio vazado do Lula, de que o Supremo está acovardado no auge da Lava Jato, ali era um ator político também. Porque o Supremo, naquela época, já era um ator político, hoje mais empoderado do que aquela época. Naquela época, empurrou, fez vista grossa ao que acontecia em Curitiba, acabou a Dilma Rousseff caindo. E naquela época, era um ator político reconhecido pelo petismo, só que jogava contra. Só que hoje, que joga a favor, o governo, que já tem dificuldade no legislativo, não vai fazer um enfrentamento no mérito sobre essas questões. Acaba fazendo um enfrentamento contra o bolsonarismo. E tanto que hoje, o Jair Bolsonaro solta um vídeo, convocando para os atos de domingo, lá em Copacabana, semelhante ao daqui da Paulista, mencionando esse episódio todo. Agora que o mundo, ele começa o vídeo dizendo assim... Sim, a munição para eles é óbvio. Exatamente. Agora que o mundo está vendo que estamos prestes a ter uma ditadura no Brasil, ou seja, dá um combustível. Uma ditadura judicial, como a gente falou. Sim, sim. Como está trafegando aí? Por isso que eu deixei para você agora, Renato, que boa parte da sua atividade profissional é entender como é que se dão esses fluxos de tráfego nas redes sociais. Como é que eles estão nesse momento? Perfeito. Eu acho que o Caio comentou um ponto que é extremamente relevante, que é a flexibilidade sob a qual esses atores mudam de lado dentro desse jogo e como a população percebe isso dentro do ambiente digital. De alguma forma, a gente já teve o STF de um lado do debate, depois de outro lado do debate e isso aconteceu no intervalo muito curto de tempo. Nesses últimos 10 anos, a gente já viu isso acontecer três ou quatro vezes, essas mudanças de lado. Isso acaba sendo interessante porque leva uma contradição inerente desses próprios usuários de conseguirem ser extremamente eficientes na defesa do seu ponto de vista, quando tem um lado no debate, mas em compensação, se você trazer elementos históricos que não são tão antigos, fica um pouco difícil de você continuar numa argumentação. Então, defendia, mas agora não defendo mais. Mudou o posicionamento porque eu me enganei. Então, essa mudança, essa dificuldade de conseguir consolidar um espaço é um dos elementos centrais do debate digital e que, de alguma forma, coloca esses atores sempre em xeque. O que talvez aconteça e é interessante é que a gente percebe que temos dois blocos muito consolidados, um girando em torno da figura do presidente Lula, outro girando em torno da figura do ex-presidente Bolsonaro. E, de alguma forma, os outros personagens acabam mudando dentro desse fluxo. Quase como se eu fizesse uma analogia que a gente tem peças de xadrez, mas, na realidade, o tabuleiro do xadrez são Lula e Bolsonaro. As peças dançam de acordo com esses dois pilares. Então, o STF já foi amigo, hoje ele é inimigo. E aí, isso também já aconteceu para os dois lados, como o próprio Caio citou. Hoje, é mais amigo de um lado, mas também já foi extremamente inimigo ali nos idos de 2016 e 2017. Então, é interessante perceber essas modificações. E, ao mesmo tempo, isso não é um problema para esse público. Isso não é um problema. Não existe a lógica de... Será que eu estou sendo contraditório? Será que, eventualmente... Não existe a lógica da coerência. Da coerência. A coerência, talvez, ela seja muito flexível nesse contexto. Há uma flexibilidade muito forte para isso.